E aí galera, eu sou o Ian e esse é o garagem 2.0 e pessoal, hoje eu tenho uma notícia triste para vocês que é o Hyundai ix35 oficialmente saiu de linha aqui no Brasil, então hoje vamos fazer um vídeo mostrando todos os detalhes desse carro e se ele é uma boa compra, o que eu já adianto para vocês que é sim um carro excelente, principalmente entre os usados, então confere aí tudo sobre o Hyundai ix35 que saiu de linha aqui no Brasil. Pessoal, se vocês gostam dos meus vídeos, não se esquece de curtir aqui embaixo e se você ainda não me segue lá no Instagram é underlinegaragem2.0. Em meados dos anos 2000, mais especificamente em 2005, a Caoa que sempre representou os Hyundai importados lançou por aqui a primeira geração do Tucson, que vinha diretamente da Coreia do Sul e o SUV médio na época competia com nomes de peso como Honda CR-V, Toyota RAV4, entre outros. O sucesso do carro foi tão estrondoso que ele foi o responsável por fazer a Hyundai se popularizar aqui no Brasil, pois durante muitos e muitos anos ele se manteve o mais vendido de sua categoria. Em 2010, para atender a grande demanda, a Caoa começou a produzir o Tucson por aqui, mas isso tinha um motivo. A produção nacional deixou o SUV mais barato e como ele vendia absurdamente bem, isso abriu espaço para introduzir um outro carro entre o Tucson e o Santa Fé. No mesmo ano, foi lançada mundialmente a segunda geração do Tucson, que inclusive se tornou um carro histórico cinematograficamente falando, já que ele apareceu em vários episódios de The Walking Dead, tendo uma super produção para divulgá-lo e realmente deu muito certo. Como o Tucson já vendia bem, o grupo Caoa tomou a ousada, porém certa decisão de trazer a segunda geração do modelo como um carro superior, e não um substituto do antigo. Sendo assim, em agosto de 2010, surgia no Brasil o ix35. Com linhas extremamente modernas e muito sofisticadas, o SUV chegou como o primeiro carro a adotar as linhas da filosofia de design baseada de escultura fluida da Hyundai, que até hoje é considerada a mais bonita que a marca já teve. O ix35, assim como o Tucson de primeira geração, vinha importado da Coreia do Sul. Em dimensões, o modelo mede 4,41m de comprimento, 2,64m de entre-eixos, 1,82m de largura, 1,65m de altura, pesando 1.500kg e acomodando até 465 litros de bagagem no porta-malas. Provando que sabe das coisas, o ix35 foi outro tiro certo. O SUV começou rapidamente a se destacar e se tornou outro absoluto sucesso em vendas, independente de abalar os bons números do antigo Tucson, que se mantinha estável. O tempo foi passando e a demanda de importação já estava muito grande, e em 2013, o SUV passou a ser fabricado aqui no Brasil, o que deixou ele atingir um maior volume de vendas e nadar abraçadas à frente da concorrência. Ao longo de seus 12 anos de comercialização no Brasil, o ix35 inicialmente vinha com poucos cromados, belas rodas de 18 polegadas e um porte muito chamativo. Em 2015, ele ganhou a sua primeira e única reestilização, e com isso, o ix passou a adotar luzes diurnas em LED nos belos faróis, nova grade hexagonal, as rodas de 18 polegadas foram remodeladas e ganharam mais dois outros modelos, uma diamantada e uma menor de 17 polegadas que equipava as versões de entrada, e as lanternas ganharam iluminação em LED para a versão topo de gama. No interior, ele nunca mudou, ou seja, sempre foi muito bem acabado e extremamente bem montado. Outro ponto positivo é o espaço interno generoso. Em equipamentos, o SUV oferta teto solar panorâmico, banco do motorista com ajustes elétricos, chave presencial, computador de bordo, volante multifuncional, retrovisores rebatíveis eletricamente, ar digital e quase todas as versões ofertam ainda multimídia de 7 polegadas com GPS nativo, câmera de ré e Bluetooth. Somente os modelos mais novos de 2017 em diante passaram a ver com Apple CarPlay e Android Auto. Você sabia que muita gente entende de carro e mesmo assim erra na sua compra? Pagam mais do que deveriam, esperam mais do que precisariam. Isso porque os aumentos de preços confundem e a experiência nas concessionárias não é das melhores. Se você não quer errar na hora de comprar o seu carro zero, acesse o link da descrição. Meu amigo Victor vai te ajudar a encontrar o melhor negócio e vai colocar um time imparcial à sua disposição para analisar as propostas. Se inscreva porque as vagas são limitadas. Mecanicamente, era onde o ix-35 se destacava por oferecer um propulsor extremamente robusto, confiável, de pouca manutenção e mão de obra barata. O conjunto que fez ele se consagrar por aqui é o 2.0 aspirado que foi somente a gasolina entre 2010 e 2011 e passou a ser flex em 2012 em diante. O bloco entrega até 178 cavalos e 21,5 kgfm de torque no etanol. Vale ressaltar que em 2015, para se adequar às regras de emissão, esta potência foi reduzida para 167 cavalos. A transmissão manual de seis marchas foi oferecida somente enquanto ele vinha importado e de 2013 em diante ele passou a ser exclusivamente automático de seis marchas. O desempenho é bom e as médias de consumo agradam para um carro de 1.500 kgfm com motor aspirado. Vale ressaltar também que são poucas, mas existem sim algumas unidades do ix-35 com tração integral e elas são específicas do modelo importado topo de linha de 2011, antes mesmo de ele passar a ser flex por aqui. Em segurança, o Hyundai durante muito tempo foi criticado, pois quando ele passou a ser fabricado aqui no Brasil em 2013, perdeu os controles de tração e estabilidade do importado e ele só voltou a oferecer tal item de série novamente em 2018, quando o Jeep Compass já havia se tornado referência em segurança na categoria. Ele também sempre decepcionou por nunca oferecer de série seis airbags, sempre vinha só com dupla bolsa dianteira e como opcional somente para a versão mais cara as seis bolsas eram oferecidas, enquanto todos os seus rivais já contavam com tal item e eu nem preciso falar também, que demorou muito para o ix-35 entregar cintos de três pontos e apoios de cabeça para todos os ocupantes, já que só em 2013 ele começou a vir com os dois itens básicos. Pelo menos, os freios a disco com ABS nas quatro rodas com discos dianteiros ventilados e traseiros sólidos ele sempre ofertou. Outro ponto que também merece ser elogiado no ix-35 é a suspensão independente na dianteira e traseira, o que sempre fez ele ter um bom comportamento dinâmico. Como tudo que é bom dura pouco, exceto pelo ix-35 é claro, com seus 12 anos de mercado brasileiro, porém, ele de fato é um carro que deixará muitas saudades, pois é um dos poucos que nestes 12 anos de Brasil se tornou um veículo elogiado e aclamado pela grande maioria. Embora não seja um Corolla e não tenha fama do mesmo, sua confiabilidade o emparelha com o sedã da Toyota, que é referência, e para quem procura um usado ou seminovo, irá gostar ainda de saber que o seguro do ix-35 é mais barato que no sedã japonês. Outro ponto a se elogiar são os cinco anos de garantia que o Hyundai tem, ou seja, qualquer modelo hoje acima de 2017 ainda está coberto pela garantia de fábrica, se estiver com todas as revisões feitas em concessionária caoa, mas é um belo ponto a se ressaltar, hein? Falando um pouco sobre os preços do ix, no mercado de usados e seminovos hoje, um 2011 automático somente a gasolina, que é um modelo importado, hoje na FIPE custa R$ 60 mil. Um 2013 que já é fabricado por aqui, com transmissão automática e motorização flex, sai por R$ 70 mil e 600 reais. Falando agora dos pós-facelift, para um ix-35 2016 na FIPE, seu valor é de R$ 88 mil e 300 reais, e um 2020 custa por volta de R$ 116 mil. Mas e aí galera, o que vocês acharam dessa notícia sobre o Hyundai X35? Comenta aqui embaixo sua opinião, curte o vídeo, ativa as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 400 mil inscritos, me segue lá no Instagram, underline garagem 2.0, eu vou ficando por aqui e valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri